boa noite youtube boa noite meus queridos e minhas queridas mais uma quinta-feira de live para trazer o que conteúdo de qualidade para vocês bom vocês já são uma família eu tô aqui falando e aí o comentário já tá comendo aqui galera tá maluca falando e eu sei que vocês conversam entre si nos comentários então preciso contar esse vídeo é um vídeo gravado a gente faz live de quinta mas nessa quinta eu não consegui vir ao vivo mas estou aqui pelo compromisso que eu tenho com vocês então tô gravando essa aula mas eu quero que vocês coloquem nos comentários como se a gente tivesse ao vivo porque depois eu vou ver que aconteceu tá bom então eu tô aqui provando meu comprometimento com vocês de lives de quinta-feira às oito que eu sei que tem gente que faz disso tipo um ritual toda quinta-feira vai estar aqui como se fosse uma novela para assistir e mesmo gravado quem tá aqui Stefano Baldarini fala boa noite boa noite e aí pessoal tudo bem com vocês tá vendo aqui é comprometimento toca aí é isso aqui pô então vamos lá hoje com certeza eu quero que você compartilhe esse aqui é se eu compartilhe essa live com seus colegas que vão se beneficiar disso e já vou adiantando o tema vamos falar sobre dinheiro eu vou montar com vocês uma calculadora financeira sem precisar usar HP não quer dançar eu vou usar HP tipo alguma coisa desse tipo mas na real é que eu não sei mesmo porque a primeira vez que tive contato com matemática financeira foi no excel e aí eu já vi através das funções então falei meu deus para que eu vou aprender mexer no HP já que não é a minha área né nada contra com quem usa mas aqui eu acho muito mais fácil então vou começar falando com vocês sobre as possibilidades que eu vou apresentar que são coisas do dia a dia né sempre tem que ser uma coisa real então alguns termos para gente começar a conversar então o termo no excel taxa nper pgto são termos que a gente vai usar dentro das funções e vale lembrar que a taxa eu vou usar porcentagem então por exemplo sei lá dois por cento e se eu trabalhar com uma análise mensal eu vou usar essa taxa mensal se for algum cálculo que tem que fazer anual na hora de falar do nper e do pagamento eu vou ter esse raciocínio também que é anual tá bom isso aí a gente tem que pensar antes de colocar no excel aí nper é acredito que para quem usa HP é o n né isso porque quando eu dava aula as pessoas me falavam como é que era na HP isso aqui é o número de períodos tá então é o número de períodos também conhecido como parcelas tá bom então faz de conta que você financiou um carro em 48 meses então 48 é o seu nper a eu tô falando de mês então na hora de falar dos juros do financiamento eu vou falar que são dois por cento por exemplo ao mês a mas tô falando de uma casa é ano então aqui a gente vai colocar ano a taxa vai ser calculada por ano você tudo por ano tá bom então depende do seu exercício pagamento é o valor de cada parcela então trezentos e cinquenta reais é o valor da parcela que eu vou pagar do carro nesse financiamento ok vp e vf são outros conceitos importantes e lembrando que só que é fácil de explicar explicando de uma maneira mais simples né mas imagina que isso aqui é um planeta matemática financeira é um mundo mas isso aqui é o que a gente vai usar pra aula de hoje vp é o valor presente é o começo da brincadeira então o carro hoje custa sei lá 20 mil reais esse é o meu valor presente que é sem juros tá 15 mil reais vai colocar assim e o valor futuro tem gente que chama de valor final mas é valor futuro é o valor que você pagaria aqui já colocando todos os juros tipo sabe aquela conta triste que a gente faz de quando será que eu estou pagando pelo financiamento do meu carro que foi sem entrada para começar a primeira daqui três meses então é aqui que a gente calcula então eu vou pagar três carros 40 mil né que é a realidade quando a gente faz essa análise aqui então é para isso que serve cada pedacinho então eu vou pagar um segundo dessas funções dessas funções mas por que que eu vou ensinar essas funções especificamente porque quando a gente faz uma função dessas o excel pergunta isso 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 e isso pra gente e o segredo é que você vai usar sempre três respostas tá bom então sabendo que esses daqui são os argumentos vão falar mais nerdmente esses são os argumentos que a gente vai usar eu vou colocar aqui do lado uma situação real então imagina que é uma situação do carro carro o ferão do carro e aí a gente vai ver o que tem na placa né então na placa tem assim ó parcelas de e aí eu vou colocar aqui o número número que tiver lá na plaquinha né então parcelas de 500 reais por mês tá bom então a gente vai digitando isso daqui para descobrir o que tá acontecendo número de períodos a gente vai parcelar em em até a gente vai colocar quantas vezes aqui deixa eu ver deixa eu inventar aqui em até 60 vezes vou contar pra vocês eu quando eu tinha deixa eu ver 23 anos 23 ou 24 anos eu falei vou comprar um carro hoje dane-se não consigo montar dinheiro e eu vou comprar um carro aconselho não voltaria no tempo e mudaria tudo isso sim mas é o que tinha para aquele dia e aí eu caí nessa de fazer isso era uma parcela um pouco menor que essa sei lá 499 tá menos ainda em até 60 vezes então eu fui lá e coloquei sem entrada meu deus do céu então não tinha nada e deixa eu ver o que mais eu tinha ah tinha a taxa e aí a gente põe a taxa que você quiser então vou colocar vou inventar tá bom colocar que sei lá 3% de taxa tudo isso aqui é uma calculadora então tudo que a gente quiser você vai digitar aqui o excel tem que trazer tá mas para que uma calculadora não tem que trazer um resultado sim eu quero saber quanto eu vou pagar no final de toda essa história aqui eu quero saber quanto vai sair o carro preço final ai meu deus do céu que conta triste é essa conta que eu teria que ter feito para analisar se valeria a pena eu fazer algum projeto me virar para juntar uma grana ao invés de pagar esse preço no final mas é o que eu tinha né então é por isso que as pessoas fazem financiamento porque elas não tem como fazer isso de outra maneira então no final eu sou grata porque eu andei com meu carrinho durante sete anos ainda ai meu deus eu quero descobrir nessa calculadora isso daqui ó tá então vamos lá colocar as nossas bordinhas e antes da gente fazer isso eu vou colocar para vocês aqui o nome de cada coisa então as parcelas de vão ser os pagamentos o número de parcelas que é o em até vai ser esse n pair a taxa vai ser essa e aqui eu quero descobrir o meu valor futuro quem não foi usado valor presente não estava na brincadeira não tem problema nenhum tá eu vou clicar aqui nessa amarela e eu vou só responder lendo eu não preciso saber nada de matemática financeira preciso saber o mínimo de matemática tá se precisar alguma coisa eu conto para vocês vou deixar dar um super zoom aqui que eu sei que vocês gostam de zoom vamos lá beleza igual igual que forma que eu vou usar que função que eu vou fazer VF tá tudo aqui gente tá pronto ó VF pronto ai aqui embaixo tem a colinha tá eu vou ler para vocês porque essa parte fica pequena mesmo o VF começa perguntando taxa tem a taxa tem ó essa daqui tá bom beleza ponto e vírgula gente eu só estou lendo e colocando NPER que é o número de períodos que é o número de parcelas beleza é esse daqui lembrando que essa simulação é o sem entrada em 60 vezes tá tá bom ai vou vir para cá e falar pagamento o que é o pagamento é o valor da parcela quanto custa né a mensalidade já que aqui é mês e aqui é mês eu vou pegar aqui por mês o segredo é que como o pagamento sai do seu bolso você pode colocar na célula um valor negativo mas se no seu caso não tiver que nem na minha você faz assim ó menos isso e que mais você não é obrigado preencher tudo ele precisa o excel precisa de três argumentos para conseguir resolver esse problema fechou parênteses e voilá meu Deus do céu então é isso mesmo eu acabei pagando oitenta e um mil reais mas será que essa é uma taxa plausível para trabalhar não sei e quando eu não sei o que eu faço eu pergunto para o Google então vamos lá taxa financiamento veículo vamos ver olha só simule agora financiamento de até 100% do seu carro aproveite taxas especiais total sai do seu carro novo vamos ver vamos ver aqui ó taxas médias nos maiores bancos do país banco do Brasil taxa de juros ao mês 1,19 ó então eu coloquei uma coisa muito absurda tá bom é uma calculadora por isso que é maravilhoso o que você vai fazer colocar aqui ó 1,19 pronto quer dizer que ó 1,19 quer dizer que o meu carro no final de tudo eu pagando apenas 499 reais mensais no final ele saiu por 43.339 tá e como é que eu monto outros tipos de calculadora é só você pegar essa menina aqui e trocar o que você quiser por exemplo vou copiar aqui vou colar do lado tá copiei e colei mesmo aí eu vou fazer uma outra simulação imagine que não é isso que tá faltando a gente já sabe algumas outras informações então vou apagar esses números aqui imagina que a gente vai fazer o projeto Disney projeto Disney eu preciso juntar uma grana pra ir pra Disney tá quanto que você precisa você fez toda a conta lá e você precisa de 20 mil reais tá bom 20 mil reais aqui tem que ser dinheiro vamos ver as informações que você tem e aí você achou um investimento pra deixar o seu dinheiro render porque você tem filhos e você tem filho vamos fazer essa historinha aqui você tem um filho e ele tem um aninho de idade e você prometer quando ele fizer 12 anos você vai levar ele pra Disney ah então tá bom vamos lá a gente tem 11 anos pra pensar nisso certo pra juntar esse dinheiro então já que a gente trabalha com meses eu vou fazer 11 anos vezes 12 que são 12 meses ah mas e aqui aqui eu fiz 60 porque eu já sabia que eram 60 meses nesse caso não então tá 132 meses e aí eu coloquei meu dinheiro no investimento que me colocou uma taxa o cara falou assim são taxas incríveis uma taxa de por exemplo zero vírgula tipo isso né 95% de rendimento mensal ai meu Deus aí a pergunta é para eu juntar 20 mil reais em 132 meses com uma taxa de 0 95% e essa taxa de juros compostos então vai acumulando né eu tenho que guardar por mês quanto dinheiro olha como é que eu faço essa simulação primeira coisa eu coloco os nomes das coisas em excel aqui do lado deixa eu fazer isso daqui ó parcelas de lembra é o pagamento em até aqui isso aqui isso aqui não é até né é o número de parcelas parcelas um por meses meses melhorou esses meses é o n par tá bom taxa é taxa e esse cara aqui preço final vai ser o nosso vf tá bom agora a gente vai descobrir esse cara aqui então como é que você monta uma calculadora você sempre coloca três argumentos mínimos no caso de uma calculadora financeira e uma célula é a variável desculpa essas são as variáveis e uma célula o excel tem que descobrir para você tá bom se eu guardasse no colchão não daria a mesma conta porque aqui são juros compostos fica ligado vou pedir aqui parcelas de eu não sei quanto vão para a função pgto todos esses são os nomes das funções então vou clicar aqui igual p g t o beleza lembra três argumentos pagamento ele começa pedindo a taxa tá aqui é muito satisfatório isso né porque tá tudo pronto é muito gostoso de fazer essa função vamos lá n per o número de parcelas cento e trinta e duas parcelas ok valor presente eu não tenho valor presente valor presente seria assim ah eu coloquei no banco dez mil esperei render o dez mil é antes do dinheiro já tá com juros só que eu preciso de vinte mil para resgatar eu tenho que tirar vinte mil na minha mão ah então eu vou pular esse argumento ó vp não tenho pula põe outro ponto e vírgula agora ele ligou quem vf que eu tenho valor futuro é esse aqui fechou parênteses pronto tá então quer dizer que se eu juntar setenta e seis e cinquenta por mês durante cento e trinta e dois meses ou seja durante onze anos eu vou conseguir juntar os meus vinte mil tá bom e se eu quiser ir antes para a Disney se eu quiser em cinco anos onde eu vou mexer aqui ó em cinco anos tá em cinco anos para juntar vinte mil reais eu tenho que ter todos os meses duzentos e quarenta e oito e oitenta e cinco por que que isso aqui eu tô fazendo uma aula sobre isso né por que que você tem gente que pode pensar tá mas isso aqui não é só uma multiplicação não isso aqui é um cálculo financeiro como é que eu provo se eu pegar duzentos e quarenta e oitenta e cinco e guardar no meu colchão por sessenta meses ó embaixo do colchão tá por sessenta meses eu vou juntar catorze mil novecentos e trinta só que aqui eu tô brincando de aplicar o dinheiro então eu consegui uma taxa e essa taxa faz o dinheiro crescer para vinte mil reais tá então essa é a prova que não é só guardar embaixo do colchão com isso eu fiz uma calculadora financeira e você pode mudar qualquer desses argumentos e a única coisa que você precisa entender é o que eu falei lá no comecinho pra que que serve cada uma dessas palavras e se você tá trabalhando com o mês ou com o ano na maioria das vezes a gente tá trabalhando aqui com o mês né pra fazer essa conta quanto que eu quando eu usaria isso anual por exemplo num financiamento de casas um financiamento imobiliário então eu vou fazer mais um exercício aqui pra vocês entenderem então eu vou colocar aqui a casa beleza ó vou tirar aqui as parceiras eu vou pagar tudo isso aqui vamos ver as casas eu vou pagar uma parcela de alguma coisa é vai ter tantos meses deixa eu ver quem que eu vou pintar eu vou descobrir quero descobrir aqui quanto que eu vou pagar no preço final da casa deixa eu pensar que a gente pode fazer nesse da casa o que que eu sei quando eu vou fazer um financiamento eu sei que eu posso pagar parcelas de vamos chutar juntando marido e mulher parcelas de dois mil reais por mês dois mil reais aqui eu não posso deixar amarelo né pegar esse pincel porque esse valor é digitado aí falaram pra você assim ai você tem até quinze anos para pagar tá bom lembra de novo vou colocar aqui ó quinze só que na hora de fazer a parcela eu vou falar que são quinze vezes doze tá então são cento e oitenta meses tá bom taxa vamos lá para o nosso amigo Google taxa financiamento imobiliário imobiliário vamos ver aqui ó crédito imobiliário finance com taxa de sete ponto treze ao ano então quando a gente fala de financiamento imobiliário diferente do carro né vamos colocar sete ponto treze sete vírgula treze por cento se isso é ao ano esse é o detalhe que eu tenho que me preocupar é isso aqui dividido por doze o número que eu tenho mensal então essa aqui vai ser a minha taxa quanto que eu vou pagar no final dessa casa toda vamos descobrir ó valor futuro só vou alimentar taxa essa é a taxa número de parcelas cento e oitenta valor do pagamento menos dois mil reais que tá aqui e fim isso daqui é uma simulação pra você imaginar assim ah eu tenho dois mil reais por mês tá então se eu consegui essa taxa de financiamento isso sem dar entrada nenhuma né eu consigo comprar um imóvel que no final vai me dar seiscentos e quarenta e um mil tá mas isso quer dizer o que essa conta aqui a gente faz pra ver se não vale a pena você esperar juntar uma grana e abater do começo por quê? porque imagina que a gente quer saber nessa situação quanto custaria a casa antes sem os juros vamos ver ó VP que é o valor que a gente tem antes de colocar os juros eu quero saber a taxa eu quero saber o número de períodos e eu quero saber o valor do pagamento ó menos o pagamento vamos ver três gente como assim? então o valor sem os juros se eu pagasse dois mil reais e essa fosse a taxa esses fossem os meses a gente ia ter aqui esse valor de duzentos e vinte mil e aí se a gente coloca no final se eu não desse nenhuma entrada nem nada esse aqui é o valor futuro pra casa não faz muito sentido porque se você não fizer assim você não compra uma casa né? mas isso é que acontece quando a gente faz um financiamento então vale a pena a gente fazer essas análises pra pensar será que não vale a pena eu esperar juntar uma grana em vez de é querer comprar toda o meu apartamento a minha casa financiada não dá uma entrada pra abater pra amortizar isso aqui pra facilitar essa continha pra não doer tanto né? é uma possibilidade então são simulações e o mais legal de tudo na minha opinião é que você consegue fazer as simulações e não cair em conversinha de vendedor porque eu já fui conversar com pessoas que falaram os números nada a ver e eu anotei num caderninho na hora que eu coloquei no excel eu falei olha ela só não tava me contando isso aquilo aquilo outro e parte 2 do muito legal disso é que são conceitos fáceis de entender e muito fáceis de aplicar quem já teve já estudou matemática financeira sabe que quando você pega uma HP tem milhares de outras possibilidades né? eu trouxe aqui pra vocês esses exemplos pra gente entender os principais pontos dessa análise financeira pra pobres mortais que não são especialistas nessa área inclusive vocês devem estar agora comentando aqui alguma coisa sobre isso conversem sobre isso no chat né? sobre possibilidades diferentes que a gente tem só de função financeira ó vamos lá fórmulas ó olha só tanto de função financeira que existe então eu peguei essas mais simples pra você começar a abrir a mente ver que dá sim pra aplicar para qualquer coisa que você quiser até essas funções financeiras ok? obrigada pelo prestígio espero que vocês tenham gostado dessa aula que eu preparei e tô aqui de forma onipresente eu tô lá tô aqui vou ajudar vocês conta pra mim nos comentários se te ajudou alguma coisa que eu mostrei aqui nessa simulação financeira e a gente se vê na próxima quinta obrigada gente beijo